Pessoal, deixa ver se tá, sim, tá gravando, meu, puta dia lindo aqui, cara, você não tem noção, tá, tá um sol, meu, vi no forecast, parecia que ia nevar, chover, sei lá o que, ia tá overcast, mas tá um puta dia lindo, pessoal legal, esquiam bem, a gente tá em, sei lá, seis ou sete, alguns esquiam melhor que os outros, claro, mas, tem alguns de snowboard também, meu, puta dia, perfeito, tinha uma aula, meu, boqueta, que não aprendo nada hoje, não consigo imaginar melhor, assim, no meio da semana, tá vazio, tá, a neve, meu, nevou pra caramba no domingo, hoje é terça, então, cara, tá perfeita a neve, tá, tá fofo onde tem que tá fofo, tá hardpack onde tem que tá hardpack, sabe, meu, que tesão, ó, deixa eu mostrar aqui, aqui, tô no, no T-Bar, que eles chamam de Ski Lift, o Ski Lift normal nosso é o, Se de ouvir, esqueci o nome dele, ai, yeah, e, meu, esse lugar é um tesão, só digo isso, puta que pariu, yes, beleza, tchau.